Agora a gente segue aqui no Tambaú da Gente falando sobre o Nordestão de Prêmios, viu? Vou aqui pro telão porque, olha, mais de 300 ganhadores em toda a Paraíba e em menos de 3 meses. É ou não é pra respeitar? Então o que é que você tá esperando pra entrar nessa lista de ganhadores? Você pode adquirir a assinatura do Nordestão de Prêmios com os nossos revendedores que estão aí espalhados pela cidade. Olha, tem revendedor do Nordestão até em Patos, viu? Até no sertão tem revendedor. E olha, pra fazer a sua assinatura é muito fácil. Você vai preencher os seus dados com o revendedor autorizado, vai pagar aquela taxinha de apenas R$ 4,90 e aí a sua assinatura vai ficar valendo por 7 dias. Os sorteios acontecem todos os dias aqui na programação da TV Tambaú. Então são 5 prêmios por dia, 30 prêmios por semana. Por semana tem motos sendo sorteadas toda semana e 120 prêmios por mês. Tá vendo esse QR Code aí aparecendo no cantinho da tela? Você também pode fazer a sua assinatura por ele, pela internet. Então não perde tempo, faz a sua assinatura agora e acredite, né? Porque aí você acredita, você faz a sua parte e boa sorte. Olha, ontem deu belo, viu? No jogo teve gol do artilheiro.